Porque nos dás das três Avemarias, há a Senhora todos os dias da tua vida desde pequenino. Por isso estás vivo. E ela permitiu que eu veja-me avisar-me. Não gosto de um pecado, que te levará ao inferno como eu acho tu. Crião de Montforte, abandonou-me e foi para um convivente. Deus não nos pede tanto, mas Maria aconselha que a gente reze as três Avemarias todos os dias. Ao deitar todas as noites, para não nos deixar morrer em um pecado mortal. Vamos rezar nesta caminhada as três Avemarias. Avemarias, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto de vós de dentro de Jesus. Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto de vós de dentro de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 É por isso que nós tivemos a vida, pois ao mesmo despejá-los, despejá-los de negra, e aos filhos perdidos, salvá-los, a Jardimita, e aos filhos perdidos, salvá-los, a Jardimita, e aos filhos perdidos, salvá-los, a Jardimita, e aos filhos perdidos, não eram filhos perdidos. Quando eles me voltaram, eu vim para o céu, se ele tivesse aqui, eu não queria que a Jardimita, e aos filhos perdidos. É verdade que o Francisco pediu que me dásse mais Deus. Quantos deuses aqui, quantos deuses aqui é que qualquer um de nós que está aqui nesta pregrinação, teremos que descarga, queremos ter o céu na Jardimita. Pensando em mim, uma criança, pequenina, tinha que rezar desde e para poder entrar no céu. E eu e vós, meus irmãos, já amaduro-nos na idade, que Deus é que temos rezar, como é que temos rezar o nome de Deus, como é que temos cumprido e seguido a mensagem de Páscoa, que é tão simples, é tão profunda, é tão divina. São estes cuidados, cuidados demais, que aos filhos perdidos, salvarem demais. Amém! 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 Amém Peregrinação é uma característica certa e segura do ideal de Fátima. Não nos esqueçamos que a nossa vida toda é uma peregrinação. Nós não temos aqui neste mundo morada permanente. É da escritura santa a frase, não temos aqui morada permanente. Somos peregrinos, estamos sempre em movimento e não podemos parar de maneira nenhuma. E mesmo quando pararmos para descansar, será a fim de tomar fogo e poder seguir melhor a viagem. O repouso é absolutamente necessário para a recuperação física e até muitas vezes intelectual. Mas o repouso total é preguiça. E a preguiça é mãe de todos os vícios. E há muita gente perigosa no Evangelho. Ser testemunhos. Nós, meus irmãos, pela nossa vocação batismal, temos que ser profetas. Saberosa, saudadora, reconfortante, divina, solenizada com a presença da Senhora de todos os caminhos. Será que nós vamos deixá-la passar sem examinarmos a sério a nossa vida? Pensemos, meus irmãos, nisto. A Senhora vem connosco nesta peregrinação. A Senhora anda connosco na nossa vida toda. Desde o berço, desde o batismo até à sepultura. Minha era, tu viés, toma em Clemente, visitar a luz da gente. De quem és a patroaira, visitar a luz da gente. Mãe, esposa, niúva, criança, jovem, tudo. Deus diz que ela tinha de ver-se e até muito nova. Os responsáveis. Há tanta gente que se atira para o matrimónio inconscientemente. Lembrem-se dos cuidados de Nossa Senhora perante a grandeza da união conjugal. Do casamento. Dos esponsais. Pensem nisto, meus irmãos. Pensem no respeito que ela tinha por São José. Ela não foi seu marido totalmente, como são os casais da terra. Nós não sabemos bem o mistério que se passou entre estas duas grandes almas. Mas a verdade é que a santidade foi, acima de tudo, o timbre da sua vida. E nós temos que pensar numa Maria e num José monto de carne e ouço. Não angelizemos Nossa Senhora que isso é um príncipe. Declaram-se ao igual que nós fomos a caminho da igreja de Santo António Rosa. De porta em porta. A Senhora vem bater-nos à porta do nosso coração. E ela quer deixá-la aos sinais de Deus. Isso é uma coisa muito importante. O Senhor no Evangelho conta-nos coisas tão pequeninas, com sinais tão pequeninos, das coisas mais simples, da vida humana, das árvores, do trabalho, das profissões daqueles que o reviravam. Desde os barcos, os pescadores, até os pastores. Todos, os senhores de serviço, sobretudo, até nos comparou às ouvidas. Comparou-nos a todos e até comparou-nos aos roubos. Porquê que não havemos de aceitar que o Senhor nos fala muitas vezes, através da vela que tu levas na mão? Isso não é apenas um circo que se está apagado. É símbolo da tua fé que deve arder na tua alma toda a vida, meu irmão. E a gente às vezes apaga a vela. Não é só porque faz vento. É porque a gente é que assopra com as nossas vaidades e os nossos pecados. Nós apagamos a vela da fé, muitas vezes, com as nossas ingratidões. Tudo se lembora, mãe que fala, mãe que vira, tudo será celestial. Amém. Amém. É uma das ladeiras mais difíceis da nossa terra. É uma das voltas mais perigosas dos nossos caminhos. Nós vamos adercer esta ladeira, dia da Nossa Senhora. Nossa Senhora, certamente, com o tapete de chão, com as colchas nas janelas e nas muda-moura, Nossa Senhora. Oxalá que este amor dure sempre. Oxalá que este amor de Deus vai dar à nossa terra. Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Amém.